MÚSICA Décimo gol dele, olha a bola cruzada na área, desvio! GOOOOOOOL do Havaí! Luiz Ricardo! A cobrança de escanteio pelo lado direito, a jogadinha, a bola veio batida arrasante. Luiz Ricardo antecipou-se a zaga, deu um cutucão na bola, você vai ver de novo. A jogada ensaiada, a bola vem no chão, Luiz Ricardo desvia, tira do Bruno na marca de oito minutos. O Havaí abre o placar na ressacada. Luiz Ricardo, um para o Havaí, zero para o Flamengo. E aí, Lino? O Williams fez o corte, bateu rapidinho o Havaí. Olha o Marquinhos, tocou para trás. Léo Gago, puxou para o pé direito, abriu o espaço, vem a batida, ouviu o desvio! GOOOOOOOL do Havaí! Léo Gago na marca dos 30 minutos. Ele teve todo o espaço do mundo para raciocinar, para ajeitar, para soltar a bomba. Mas quando a fase é ruim, a fase é ruim. A bola desviou no meio do caminho, matou completamente o goleiro Bruno. Você está revendo aos 30 minutos. Léo Gago. Veja só, a bola vai desviar no Everton ali, na perna esquerda dele. E mata completamente o goleiro Bruno. O Havaí amplia. 2x0 em cima do Flamengo. Flamengo que tenta responder ali com o Adriano. É, o Tinho chegou ali no rebote. Este é o Rafael Galhardo. Erra o passo, dá de presente para o Muriqui. E agora, hein? São 5 contra 4 ali. Se atrapalhou um pouco o Havaí, mas o lançamento é feito para o Muriqui. Vem com ele Angelinho. Muriqui prende a bola na entrada da grande área. Espera alguém, tocou, grande bola! Capixá vai no goleiro, a batida! Gol do Havaí! Fabinho Capixaba. Uma roubada de bola, num erro de passe do Flamengo aqui no meio campo. O Havaí até titubeou um pouquinho para organizar o contra-ataque. Mas quando o passe saiu, o Muriqui teve calma. Tudo desarrumado. Capixaba entrou livre, né? Ele a bola e o goleiro. Ele fuzilou praticamente para liquidar o jogo. Na marca de 32 minutos, o Havaí faz 3 a 0 em cima do Flamengo. Fabinho Capixaba. Ele o goleiro. Aí ficou fácil. Carlos Eduardo Lino. Mas o lance que provou que para vencer o Flamengo hoje, basta ser organizado.